Desgraçando esse porro aqui, esse mestre, ele tem desgraçado ele para lá e para fazer batalha, olha aí, esse é o bastinho, preparando a rapadura aqui, ele já está ficando mais rápido, está vendo, está vendo aí, puxando aqui a rapadura aqui, a peça é o chão, essa aqui é o engenho Coati, município de areia, tem um peça que paga aqui ao lado, tem uma cachaça boa aqui, eu tomei umas duas semana passada, duas doses, não foi dois litros não é caindo fora, é a paida que faz é? aí tu pode comer, se largar para comer não, garoto, ele engoliu a rapadura inteira agora Olha o mel, olha o mel, o perigo aqui é esse mel, olha, é o mestre muito no mel aqui, nessa taxa aqui. Olha o meu rapadura agora é na água, olha o pacotando aqui, rapadura aqui é natural, aqui é da garapa da cana mesmo, aqui não é feito de açúcar não, nem de furo não. Olha o mel que sai daqui, olha o mel que sai, tá vendo? Olha o mel, olha o café aqui tá com caramba, velho, fica a mão dentro. Fica a mão dentro aqui, velho, das culturas. Olha, tá mexendo aqui, olha. Ae, Val, olha teu cunhado aí, Val. Se eles não trabalham mais, eles trabalham o caramba, velho. Acabou muito em Monte Alegre.